A Piscina do Hilton Olha, aqui é a piscina do Hilton mesmo A gente não vai conseguir ver Ela tá logo ali, ó É uma piscina Que tá sempre azul Que praça é essa aqui, ó? É a Praça da República Vocês saíram de um endereço super requintado E optaram de vir para o centro de São Paulo Pra um espaço super bacana, super cosmopolita O que aconteceu essa decisão? Foi essa mudança de endereço? Porque a gente precisava Atuar fisicamente, né? Estar fisicamente Num contexto e num território Da cidade como ela é Tá menos protegido Tá mais conectado com Mais hub E a gente entendeu que aqui A gente poderia fazer parte desse hub Mais E levantar essa bandeira De maneira mais explícita Você acabou direcionando um olhar pro centro, né? Sim Quando um escritório, que nem o de vocês Opta por um endereço desse Você mostra que é possível, né? Sim, os meus clientes, eles ficam Não, mas é lá na cidade? Vou ter que... Eles falam assim É lá na cidade? Essas estão na cidade, né? É, a gente tá na cidade A gente tá no centro Vem aqui Vem conhecer Vem conversar com a gente Vem tomar um café Antes de ir pro centro A gente tava na rua Europa Perto do Mubi Que era... Que era muito bonito Muito bonito Mubi e Paulo na frente Agora temos os carros Então é legal A gente trocou um pra outro Era uma casa modernista Super bonita Mas a gente tava no meio de nada No meio, sim, de concessionária De carros de luxo E a gente não tava bem confortável com isso Porque não era isso que a gente queria A gente sempre gosta de ir no caos urbano A gente começou no Rio E por isso que a gente foi em São Paulo Rio é bonito demais Não dá... Não dá essa... Essa... Perturbação criativa Mesmo movimento que fizemos com o escritório Até o momento a gente tava bem demais Lá numa casa com jardim Todo mundo feliz da vida Sem problema de violência E integração um pouquinho mais social E quando chegamos lá foi uma maravilha Tipo... Agora sim Dá pra descer Pra beber Pra comer Pra ver a muvuca A gente tá vizinho do Love Story Se chega de manhã Quinta de manhã Tem ainda pessoas que estão entrando lá no Love Story É maravilhoso A triptica é formada por quatro pessoas São muito diferentes uma da outra E acho que é a riqueza Isso que fez esse molho Somos quatro Tem Caron e Brasileira E depois tinha eu, Olivier e Gui Olivier era um parisienso, um grandão E o Gui que era de Troyes Que é uma cidade a cem quilômetros de Paris E a gente começou a trabalhar juntos Quase... De uma forma imediata Maricar um pouco mais Qu klavão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ah, então manter algumas estruturas da forma original foi uma opção de vocês? A fachada é tombada, isso é fato Então a gente teve que trabalhar com o tombamento dessa fachada A recuperação das janelas, aberturas, etc Mas esses aspectos desgastados que vocês mantiveram A gente imaginou buscar, justamente por todas essas histórias A gente perdeu as plantas, os registros desse edifício No incêndio A gente tem pouquíssima história sobre isso E essa história é muito bonita, é uma história de energia Esse prédio aqui, ele transformava a energia que chega no centro Ou para os trólibos aqui ou para a cidade Mas essencialmente para os trólibos aqui da Praça da Bandeira Então ele tem uma história muito bonita Que a gente quis contar de novo Trazer essa narrativa para o projeto E trazer-se essa jornada É uma jornada linda Então a gente levantou esses pisos A gente passa todas as instalações, etc A gente alimenta pelo piso Tudo passa por aqui Então ele tem uma espessura A gente subiu tudo no degrau Para poder passar tudo por aqui Não tinha problema de pé direito mesmo, né? Não tinha problema É, a gente não tem problema de pé direito A gente tem um ponto principal Que é o estúdio de música Foi maravilhoso O seu briefing foi A gente vai fazer O estúdio mais incrível da América Latina Tem que ser aqui Eu falei, tá bom E de fato ele é um super estúdio Os seus equipamentos, etc Os meios que eles deram para a gente Para criar esse estúdio Meios em termos de equipe De como pensar, como não pensar O que fazer, o que não fazer Os materiais, etc Então foi muito legal Já vi o Caetano aí, gravando Você tá brincando Juro, juro Demais Já vi... Então isso é bom mesmo Não é bom só por ser um espaço cultural Não, é... É uma categoria estúdio Esse era o briefing Que dá para ver Vem cá ver É que vocês não vão conseguir ver Mas a gente consegue Tá vendo? Tem ali umas cadeiras meio vindas do espaço E elas que fazem O monitoramento da... Lá, quase Da tal da mesa O que é a Triptique? Eu tenho uma história Que é muito clara para mim Que é... O meu objetivo não é apenas Criar um objeto arquitetônico O meu objetivo é Criar uma reflexão Sobre como a gente Abriga as pessoas Eu ouvi o Herm Kullas Uma vez falando Numa palestra E ele falando do que O quanto você precisa Deixar a ideia aí Começou a arquitetura Mais tarde Mas ele no início Ali no prelúdio da história Ele falava que ele Que o sonho dele Era ser um arquiteto brasileiro Ele não sonhava O que você quer ser Quando eu queria ser um arquiteto? Não, ele queria ser Ele queria ser um arquiteto brasileiro E daí o porquê disso? Olha que bonito Pela nossa força Nossa força aqui no Brasil De expressão Todos os nossos grandes mestres Que passaram E que puderam atuar Nesse território Que é esse território de riqueza Que daí a gente É... A gente vive isso Então pra gente Isso é super normal É super normal Chegar aqui Como eu cheguei Na entrada Desse prédio Do Red Boom Station E ver essa exuberância E essa explosão Dessas trepadeiras Aqui embaixo Não é normal isso E as pessoas acham Que não é normal É belíssimo É incrível É espetacular Tudo ótimo Puxa vida Olha assim Muito obrigada Então vamos lá Confortável aí? Tá confortável Carol Bueno Red Boom Station Take You Carol é brasileira Mas quando surgiu essa história do Brasil Ela falou Eu sou brasileira Como assim eu sou brasileira Não é paradisal Eu sou brasileira mesmo Tem aqui essa vista super legal Que eles passam aqui E lá no fundo Aquelas janelas ali São demais Que parece que as pessoas Estão andando meio no céu Assim na frente Hum Que projeto você quer saber? Eu soube a mulher Eu soube a mulher Eu soube a mulher